Olha só gente, sala sem teto, falta de médicos, equipamentos básicos faltando, pacientes denunciando um caos numa unidade básica de saúde aqui no ABC, na região metropolitana, em Diadema. Pra se ter uma ideia, há três meses tem um buraco que abriu no telhado da UBS e ninguém toma providências. Três meses. Agora no fim de semana que vem chuva por aí, eu quero ver o que vai acontecer por lá. Os banheiros também estão sem material básico de higiene. A diretora da unidade reconhece todos esses problemas, mas diz que ninguém consegue arrumar. Faltam médicos. Eu estou há três meses aguardando uma consulta com ele, tenho um exame para mostrar e até agora nada. O teto desabou e ficou aberto por mais de três meses. Eu vou adicionar com você a questão daquele buraco lá de baixo que eu tinha falado com você. Quanto tempo aquilo vai ficar aberto. O bebedouro está quebrado. Nem papel higiênico o banheiro tem. Às vezes assim, até o pessoal fala assim, caramba, não tem um papel higiênico. Eu falei, gente, não tem, mas não é a gente. Quem fez estas imagens foi Roseli. Ela tem glaucoma. Já perdeu o olho direito. E para cuidar do que restou da visão, trata diabetes na unidade básica de saúde, perto de casa. Quer dizer, quando ela consegue. Eu fiz o exame já está com dois meses, como a minha consulta era no dia 16, não teve médico para me atender. Até agora eu não sei o resultado do exame. Então eu não sei se a minha diabetes está alta, se está baixa, se está controlada, se não está. Porque nunca tem profissional para me fazer os atendimentos corretos. Essa UBS é a única alternativa de atendimento médico para os moradores da Vila Paulina, periferia de Diadema, na Grande São Paulo. Mas, segundo relatos, eles não podem contar com a unidade de saúde para nada e ficam reféns desse descaso. O descaso total que está com a população, principalmente na classe pobre. Se a gente quer um remédio mascar, tem que comprar, porque aqui não encontra nenhum. O atendimento é péssimo, é muito enrolado esse posto. É uma palhaçada esse posto, o atendimento é nota zero. É tudo zero aí. A gente só passa por aqui porque a única sugestão da gente que mora aqui é passar nesse, né? Porque não tem outro aqui na Vila Paulina para passar. Então, o único posto é para passar esse mesmo. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que aturar as coisas que acontecem. Roseli cansou de aturar e resolveu cobrar uma posição da diretora da unidade. A gente já fez, ó, vou até te mostrar. Um monte de solicitação para manutenção. Um monte. Isso tudo é tudo chamado para, ó, bebedouro, infiltração. Isso daqui, ó, tudo chamado. Aos moradores, chegou a notícia de que a UBS não foi reformada porque será transferida para este imóvel novo em folha na mesma rua. Mas isso já faz muito tempo. Já teve mudança de dois prefeitos aqui na prefeitura da cidade de Diadema. Todos que entraram falaram que eles não iam terminar o mandato deles sem fazer a nossa unidade. E essa unidade nunca que constrói, entendeu? É o imposto da gente que está indo e a nossa UBS nunca sai. Nós procuramos a prefeitura de Diadema. Ela informou que o bebedouro deve ser consertado na semana que vem. Segundo a nota, o telhado foi coberto na parte que faltava. Mas não é bem isso que os moradores viram na UBS nesta quarta-feira. A prefeitura não tampou. Providência nenhuma foi tomada. Olha só o tamanho do buraco. Sobre a demora para agendar consultas e fazer exames, a prefeitura explicou que são priorizados os casos de maior urgência. É muito chato, muito frustrante, entendeu? Porque a gente precisa muito de atendimento. Eu, para me marcar a consulta aqui, eu fiquei três meses sem passar no médico. Agora que eu consegui passar no médico. Depois de três meses que eu consegui passar no médico. A Secretaria de Saúde ainda disse que a psiquiatra da unidade está de licença médica. Mas os pacientes estão sendo atendidos no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Não sei porque esse posto está existindo aqui. Porque não está resolvendo nada para a população. De acordo com a prefeitura, o imóvel alugado para oferecer novos espaços de atendimento deve começar a funcionar nas próximas semanas. Eu fico revoltada nessa situação assim porque eu não deixo de pagar o meu imposto, a gente não deixa de pagar, a gente paga. Então fica aquela pergunta, para onde vai o imposto que a gente paga? O prefeitura de Diadema foi mentir na nota, dizer que tinha arrumado o telhado? A população não é boba não. Eles foram lá ver e mandaram para a gente, arrumaram coisa nenhuma. Falaram para vocês que arrumaram, olha aqui, o teto como é que está. Se a gente puder buscar a imagem rapidinho. Vamos tocar o barco aqui, vamos seguir o baile. Mas olha aí, viu prefeito? Aí, essa imagem aí. A nota de Diadema da prefeitura tinha dito que tinha sido consertado. A gente falou com os moradores, eles falaram negativo, pessoal de São Paulo Arco. E foram lá e mostraram. Não mente para o povo que a emenda sai pior que o soneto, meu velho.